Beleza, galera? Meus amigos, hoje eu estou aqui na paralisação, os professores do Estado, da rede pública, estão de greve, buscando a melhoria para a nossa classe, eu estou aqui apoiando como professor que sou, e também educador social. Infelizmente, o salário de um professor, um cargo, na rede pública estadual hoje, está dando R$ 2.100,00, bruto. Líquido sai R$ 1.900,00. E nós estamos lutando, porque é lei, o piso, 33,4%, para poder chegar a R$ 2.800,00. Mas o governador do Estado, Zema, está querendo chegar só até R$ 2.300,00. Então estamos aqui lutando pelos nossos direitos. Eu queria entrevistar o meu amigo aqui, como é que você chama? Paulo Henrique. Paulo Henrique, que é educador, professor de ciências, falar um pouquinho sobre o que acontece nas escolas, dentro do universo das drogas, que é a nossa temática. Paulo Henrique, você já abordou esse tema com os seus alunos, tanto no fundamental como no médio? Você já falou da questão das drogas, da dependência química em sala de aula? Sim, inclusive já estive abordando e já tive também a infelicidade de conviver com alunos que estão enfrentando esses desafios, que é as drogas. Infelizmente acontece isso, muitos estão em situação de risco social, né? Essa vulnerabilidade social acontece muito, na periferia, nas favelas. Agora eu queria te perguntar o seguinte, você acha que precisa melhorar, aumentar mais esse diálogo com os alunos, abordagem dessa temática nas salas de aula, tanto com o professor de ciências, educação física e outras disciplinas? Eu acredito que seja de extrema importância, porque nós como educadores, nós preservamos sempre a ética, a moral e a melhor qualidade de vida para cada aluno, né? Então acredito que a gente deve sempre estar abordando, deve aumentar o número de abordagens, não só na área da ciência, mas também na área da educação física e também nas outras áreas, porque eu vejo que há uma defasagem quanto à abordagem de drogas, porque há apenas algumas épocas, poucas datas que são marcadas para poder falar sobre o assunto, onde, na verdade, deveria ser um assunto recorrente. Com certeza. Eu falo isso porque nós, como educadores, não devemos medir esforços para trabalhar o combate às drogas, a prevenção das escolas. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer, Paulo Henrique, dentro desse contexto de pandemia, no meio que você está inserido, tanto escolas como também meio familiar, amigos, você tem percebido o aumento do uso dessas substâncias? Eita, e tenho muito, viu? Eu sou de uma zona periférica e ali a gente já via a ocorrência de alguns, mas com a pandemia, com certeza, houve a intensificação, porque houve também, vamos dizer, um espaçamento de tempo, porque eles tinham mais tempo para estar fora de casa, para tentar ter mais curiosidades, né? E tendo menos informações, apesar de poderem acessar canais, poderem acessar informações, mas alguns em si não têm essa mesma curiosidade ou a mesma diversidade que outros alunos. Então, lá na minha comunidade, que é uma zona periférica, sim, houve aumento muito do uso de drogas. É isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Grande abraço.